E bom galera, hoje como vocês podem tá vendo aí, tô aqui trazendo outro vídeo aí de Blox Frit para vocês galera E bom galera, o vídeo hoje da vez aqui cara, vamos tá aí fazendo cara, um vídeozinho muito, 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 muito top galera Que no caso aí, vamos tá se transformando aí nos meus personagens favoritos de One Piece galera Sim cara, vamos aí, 3 personagens galera, vai ser meu top 3 favoritos personagens de One Piece cara E eu já vou perguntar logo aqui no início do vídeo galera, deixa seu top 3 aí personagens favoritos de One Piece no comentário galera Vamos interagir, vamos ver se alguém tem os personagens parecidos ou algo assim, a lista quase igual ou a mesma listazinha, beleza? Tá certo galera, deixa aí embaixo que eu quero ver velho, e o meu eu já vou mandar aqui galera Na verdade eu não vou mandar não né, vocês vão saber o primeiro e depois, na verdade que já tá na thumb né Kodak, você é burro cara Então galera, os meus personagens favoritos de One Piece cara, é o Barba Negra cara, que é o primeiro que a gente vai se transformar E depois galera, o meu segundo favorito cara, é o Shanks velho, eu já falei em um bocado de vídeo, sempre que aparece o Shanks eu falo que ele é um personagem muito bravo velho E o meu terceiro é o Barba Branca galera, sim cara, Barba Negra, Shanks e Barba Branca cara Eu gosto muito do Roger também, eu acho que eu colocaria o Roger na frente do Barba Branca, tá certo? Só que não tem como a gente fazer o Roger aqui, porque não tem a Ace, beleza? Não tem a Ace, então a gente vai ficar devendo aí o Roger cara Então eu coloquei o Barba Branca no lugar do Roger aqui nesse, tá certo? Então se não meu top real seria a Barba Negra, o Shanks e o Roger, tá legal galera, tá legal? Depois o quarto seria o Barba Branca e o quinto o Luffy cara, porque o protagonista de One Piece é muito top galera, isso aí não tem como mentir né? Mas bom, bora parar de enrolar, deixa seu top 3 aí galera e quando você estiver descendo a telinha já deixa o like, se inscreve no canal Que estamos quase chegando em 200 mil inscritos galera, então ajuda aí uma dos codos galera aqui, vocês vão ajudar pra caramba aqui, beleza? Então bora se transformar aí totalmente no Barba Negra, que é o primeiro da minha lista galera Bom galera, transformado aqui velho no meu primeiro personagem aí da lista galera, o Barba Negra cara Então já vamos parar de enrolar aí né galera, vamos logo atrás do Boys aí pra enfrentar velho Vocês acham que eu tô bem, bem, bem fantasiadinho aqui velho galera, bem cosplayzado mano Se bora aí, que eu quero ir logo pro primeiro Boys gente E eu acho que pelo, vocês viram eu indo pelo portal, vocês já sabiam qual era o primeiro que a gente ia enfrentar aí né galera Que no caso é a Imperatriz Boa Hancock cara, aqui do primeiro, do primeiro da Hydra Town né galera Aqui da Hydra Island cara, então eu já vou começar assim galera ó, sem piedade mano, sem piedade Não quero ter piedade não mano, se bora aqui velho, que o Barba Negra é um pirata do caramba galera Não tem piedade com ninguém não velho, povin geral é homem, mulher, criança, idoso, adulto Cara não tem, coelho não tem essa galera, ele passa o sarrafo todo mundo pra conseguir o que ele quer velho E ele é o único, um dos poucos piratas creio eu, que tem dentro do mundo de One Piece cara Tipo, pirata de verdade né galera Aumentar aqui um pouquinho do som do jogo né, porque eu não tava escutando nada mano, sem vocês Pelo menos eu não tava, ah tá, agora entendi porque eu não tava escutando o som do jogo galera Porque meu mic em si tava muito baixo velho, mas não tem problema não Eita, nossa, vamos colar nele aqui Ih, não, 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 enquanto vai coisando aí eu vou abaixando um pouquinho do som Ai não, não, corre, nossa meu boneco, meu boneco não, meu coisa de skill travou ali cara Que isso, fui fazer um desafio contra eu mesmo, quase que deu ruim É galera, vou falar pra vocês, isso aqui não tá fácil não mano Vocês podem ver que ó, tô usando um bocado de skill, chega a tá carregando a maioria delas ali cara E meu amigo, que bichinho difícil de morrer viu galera Caraca, nunca achei que o negócio seria tão tenso assim velho Se bem que eu já enfrentei ela, não, ela não, ela de barba negra não foi ela não, se eu não me engano Mas já enfrentei um outro personagem né, com barba negra cara Não lembro de ser tão difícil assim não velho Mas vamos continuar galera, tá no finalzinho da vida aí praticamente Tá quase morrendo, acho que esse Z aqui já vai deixar ela no ralo E agora um Dark Bomb pra gente finalizar gente, toma Ih, será que vai? Foi mano, boa cara Agora sem enrolação nenhuma galera, vamos pro Chunks aí velho Pro Chunks galera, que é o meu segundo favorito velho O cara é brabo né gente E bom galera, já tamo aqui velho E sem enrolar nem um pouco velho Vamos pra lá, vocês tão vendo aí que eu já tô aqui de Chunks suando velho Deixa eu tirar a espadinha aqui pra vocês verem ó Tamo aqui de Chunks galera, então vamos com tudo aí pra cima daquilo aqui Admiral né galera ó E toma aí ó, já vamos começar como galera? Na espadinha, na espadinha, na espadinha Ó agora ela vai usar ataque, eu tô ligado Não usou, 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 boa, boa, boa Vai na espada galera, até acabar o haki mano Vamos aqui, até acabar todo o haki Usou ataque, nossa agarrou na gente ainda Como assim cara? Vamos galera, tamo tirando bastante vida dela Tipo bem rápido né, creio eu Pra mim pelo menos isso aqui tá rápido cara Vamos lá, vamos lá Ela é um boss aqui do novo mundo né cara Boss do novo mundo, os bichos só morrem quando eu quero velho Porque pra matar, ô meu trabalho Pra matar um desse viu cara? Não tem como não, sem condições é Cê é louco Mas bora continuar aí galera, a gente já tirou uma boa porcentagem de vida dela velho Olha isso, nossa senhora Espadachinha em estilo de luta galera Quando é NP, é tipo A gente tem que se transformar em personagem assim É muito bom cara Porque dá pra você massacrar os bichos no tapa Tá ligado? E tipo tapa São as coisas que mais dá dano São o M1 galera É skill de soco padrão e tudo mais velho Dá muito dano essas coisas Olha isso, tá amarela a vida dela galera E é, a minha também deve tá amarela né Se ela olhasse pra mim Tenho certeza que ia tá amarela também Vai bora galera, tá quase, tá quase, tá quase Olha ali ó, 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 ó Gruda nela Nossa, nossa Ela tirou todo o meu haki da visão Meu amigo Tô quase morrendo galera Usa o Z Beleza Nossa, vou morrer galera Vou morrer Tipo, tá fácil Mas tá difícil Tá difícil também Calma aí Não fala só que tá fácil não Senão Senão você acaba morrendo Kodak Toma Ih, errei o ataque Não, é tipo acertamos um pouquinho 1.300 de vida eu tô galera Nossa velho Calma, 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 calma Ih rapaz Ela usou ataque em área Meu pai Toma aqui ó Toma, toma, toma Tamo muito tempo sem bater nela Cara 300 de vida galera 300 de vida mano Vou acabar falecendo desse jeito Não esquivou Esquivou, esquivou Vem, vem cá, vem cá Nossa 143 de vida galera Meu pai do céu Esquiva Volta, 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 volta Pula aqui, pula aqui, pula aqui Pula aqui Vamos esquivar um pouco aqui galera Que o negócio aqui tá complicado mano Toma isso aí pra não regenerar a vida né É galera Talvez eu tenha morrido mano Talvez Bora Tô de volta aqui já galera Ela tá na fase final velho Olha isso aqui Aproveitar que a gente acabou de morrer E reviveu cara Meu Haki da visão tá no talo velho Então a gente vai ter muita esquiva Só não pode ser quando ela vai usar a skill de área Que é a skill de área Ignora os ataques Os ataques não Os Haki galera E quebra os poderes do Haki Vem cá Vem cá Acerta Ah velho Vamos pra cima com tudo aqui galera Tô nem aí também Toma, toma, toma Toma, toma Foi galera Boa velho Shankswan Deu conta aí De matar a nossa queridíssima Quilo Almirante Cara Então sem enrolação já né galera Vamos pro terceiro e último personagem Que no caso É o Barba Branca Galera E bom galera Tamo aqui velho Com o último aí Que no caso é o nosso queridíssimo Barba Branca Velho Esse mesmo Bolada aí ó Botei até o Bizento ali galera Pra combinar gente Ó toma, toma, toma Obviamente né A gente não vai usar o Bizento Porque ele é meio ruim aqui né Porque não tem ponto em Bizento cara Tem ponto em fruta galera E bora né galera O próximo que a gente vai fritar aqui Velho Vai ser o Stone né Porque ele é um Como é que é o marinheiro E o Barba Branca Não gosta de marinheiro cara Então bora galera Ó acho que vai ser fácil derrotar ele Eu acho pelo menos Deixa eu ver aqui ó Vem, vem Pó vim, pó vim, pó vim Toma Vamos ver quanto de dano Que a gente consegue arrancar galera É Eu acho que vai ser Vai ser fácil galera Vai ser fácil Usa o C Boa Usa antes dele conseguir irritar a gente galera Vamos que vamos Vamos que vamos galera Ainda tô sem raqui Agora que fui ver velho Toma o X ainda Ainda bem que ele não conseguiu irritar eu Não, agora ele conseguiu Só porque eu falei cara Que boca santa Viu galera Ué Cadê Nossa o cara voltou tudo aqui velho Que isso Toma aqui o Bizento Toma 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 Não tem espada Não tem ponto em Bizento cara Em espada Não vou dar dano nenhum Toma o C Beleza Vai, 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 vai O Z de novo Toma Pô Explodiu tudo aí Bora galera Bora Olha a vidinha dele descendo galera Meu amigo Tá descendo mesmo Uh O V voltou O V voltou Usamos aí o Seerquake de novo Ó o Seerquakezão aí Bolado Despertado Usou Z agora né Pra dar aquela puxada no lugar E se mora galera Tá bem perto de morrer galera Ele tá muito perto de morrer velho Vocês podem ver que eu joguei o Tsunami Joguei um bocado de coisa nele Olha a vidinha dele galera Mano do céu Tá quase 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 Ai Crash cara Pra jogar ele bem pra longe Não era pra ele já Coisar Calma aí Eu vou tirar ele da arena velho Ele vai Dar de spawn Pronto aí Ele deu respawn Galera aqui atrás Bora galera Tá quase matando Nem dá pra ver mais a vida dele velho Recarrega skill Recarrega qualquer skill mano Aí eu uso o Seer galera Boa mano E vamos finalizar aqui Com o Seerquake galera Toma velho Foi mano Boa galera E bom gente Esse aí foram meus Três personagens favoritos Cara Não esquece de deixar aí embaixo Seus personagens favoritos Ou ideias de vídeo Que você quer que eu traga aqui Beleza Deixa aí os seus três favoritos Em ordem Beleza galera O meu é o Barba Negra O Shanks O Rorge E o Barba Branca galera Mas como não teve o Não tinha como fazer o Roger né Porque não tinha esse Tudo mais galera Eu deixei pra lá E coloquei o Barba Branca No lugar Tá certo galera Mas deixa aí embaixo Qual o seu favorito E eu vou ficando por aqui Galera Não esquece do like Se inscrever no canal Ativar o sininho Que me ajuda muito E é isso Valeu Falou Fiquem bem E tchau pra vocês